Se você gostou desse assunto, já deixa seu like no vídeo e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Aproveite para deixar seu comentário e sugestões para eu saber que esse conteúdo ajudou você. Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. Esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que falaremos sobre anatomia. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o sistema respiratório. Nessa aula, você vai aprender sobre o que é o sistema respiratório, a localização, as funções desse sistema, a anatomia e o processo de respiração. Se você gostou desse assunto, continue assistindo a videoaula. O sistema respiratório é formado por dois pulmões, que são órgãos essenciais na respiração. O pulmão direito é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo. O pulmão direito é dividido em três lobos e o pulmão esquerdo é dividido em dois lobos. Eles estão localizados abaixo da caixa torácica. Sua função é oxigenar o sangue, eliminar dióxido de carbono e controlar o pH sanguíneo. Conheça agora os órgãos que compõem o sistema respiratório. Veja a seguir a função de cada um deles. Caridade nasal Ela filtra, aquece e umidifica o ar. Faringe Leva o ar para a laringe Laringe Impede a entrada de corpo estranho nas vias aéreas, através da epiglote, uma válvula que se fecha durante a deglutição. Também é conhecida como órgão da voz, porque é nessa região que encontramos as cordas vocais. Traqueia É um tubo formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos e leva o ar para os brônquios. Pulmões Regula o nível de dióxido de carbono Brônquios e bronquíolos Levam o ar até os alvéolos pulmonares Alvéolos pulmonares Ocorre a troca de gases do carbônico para o rico em oxigênio Diafragma Diafragma Músculo que separa a cavidade torácica da abdominal Importante no processo de respiração Pleura É a membrana que reveste o pulmão Respiração O termo respiração refere-se à troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células Conheça agora os três processos em que a respiração ocorre Ventilação pulmonar Processo mecânico que leva o ar para o interior e para o exterior dos pulmões Quando ocorre a entrada de ar, chamamos de inspiração Que é quando o diafragma se contrai E quando ocorre a saída de ar, chamamos de expiração Que é quando o diafragma relaxa Respiração pulmonar Quando ocorre a troca de gases entre o pulmão e o sangue Respiração tessidual É quando ocorre a troca de gases entre o sangue e as células Esse foi o vídeo de hoje O que você achou? Me conta aqui nos comentários Obrigada por assistir o vídeo até aqui Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí